Música Boa tarde YouTube, aqui quem vai trazer a vocês mais um vídeo de Pokémon Randomizer Leaf Green No último episódio nós derrotamos a Misty e chegamos na cidade de Viridian E nesse episódio nós passaremos pelo SSN Com todos os seus confrontos, enquanto treinamos nossos Pokémons Então vamos entrar pela porta número 1 E nós temos o velhinho Eu sou um viajante solitário Minhas únicas companhias e amigos são os Pokémons que eu capturo na minha jornada O Cavalheiro Thomas, com o Growlite nível 18 Vamos a Seek Power Melhor trocar, não porque o Fido era mais fraco, mas era porque a defesa dele caiu Vamos matar com a Zeca Fido cresceu para o nível 20 E mais um Growlite Opa, agora eu tenho que trocar para a Patuncia Patuncia usa Water Pulse, matou em um Hit Meus amigos Olha, o Fido está evoluindo Uau E o Pokémon que ele vai ser é um Hitman-chan Eu achava que seria o Hitman-li, mas beleza Enfim, agora podemos falar sobre como o Tai... o... Tairog evolui Se o Tairog tiver mais defesa do que ataque no nível 20 Ele evolui para Hitman-chan Se tiver mais ataque do que defesa, ele evolui para Hitman-li Se tiver ataque e defesa igual, ele evolui para Hitman-chan Ele também aprendeu o McPunch, que é um golpe que tem prioridade sobre outros golpes Bora deixar a Zeca na frente e deixar o Fido junto com o Zumbi Bora Próxima casa Aqui é como se fosse um Save Pokémon Silph, Verbe, Insolente, como ousa entrar? Aqui tem muitos treinadores chamados Gentlemen e Sailors Ele tem um Nidora macho Acho que vai ser fácil É só ficar dando Peck Ai, droga, ele tem Double Kick Eu vou usar... melhor usar Dig Porque golpes de terra são super efetivos contra veneno Ah, sua criança rude Você não tem senso de cortesia Falou o cara que estava me enfrentando quando eu entrei Uau Ela acha que eu sou o garçom e pediu uma torta de... de... acho que cereja Eu... é... acredito que seja cereja Provavelmente eu vou passar só um episódio aqui Aham Aham Um Wigglytuff Ah, Wigglytuff, santa, que legaizinhos Aham Eu amo Pokémon, se você ama Aham Melhorar macho Deixa eu usar Dig Pronto E a Zeca chegou no nível 20 O que é bom Uau, você é... ah... você é ótimo É... vamos trocar... com Mini Cance Aham Temos Brick Break aqui Brick Break é um golpe lutador Então eu acredito que eu vou ensinar... O Puff Oh Não acho que vale muito a pena ensinar Puffido Porque... ele já tem McPunch como golpe de pedra Também não acho que vale a pena ensinar Mini Cance Nem na Patuça, porque esses atacantes especiais Acho que eu vou ensinar pra Zeca que falta... que precisa de um golpe Pronto Eu cortei esses Pokémons de todos os lugares do mundo Eu não ligo Um PJ Tumba de Rocha Matou Querida era a Fêmea Tuba o Bein Matou... não, não matou Dois hits Levou Ah não Eu fui ao redor do mundo por eles Aham Ih... bora lá Oi Shhh... eu sou um agente da polícia global Eu estou no rastro da equipe Hot Kit Eles não estão fazendo coisa boa É... eu sei... eu derrotei eles enquanto eles estavam sequestrando... fósseis Vai Aham... 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 aham, não ligo... eu vou entrar aqui, porque... aqui tem vários duelos Eiii parceiro, vamos fazer o P.E.K.K.A na dança, hahaha! Simon Edmond, vai Minikaze, vai, usa bolhas, 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 bolhas! Minikaze está nível 20, o que é muito bom. O próximo Pokémon é o Sheldr. Melhor enviar a Tatuncia, porque Sheldr são do tipo água. Água-gelo, eu acho. É, água-gelo, porque o Coister evolui. ARHOI, AEEE, VOCÊ ESTÁ COM A JEUS, hahaha! Bande de piratas! Hora de eliminar com dois golpes, haha! E ele tem o Tentacool. Tentacool são Pokémon legais, são do tipo veneno, água. São excelentes tanques, mas infelizmente eu consegui derrotar com a Patuncia. Agora, acho melhor colocar o Gex aqui na frente. Aham, aham. Antigamente teria cinco duelistas aqui, mas aqui tem só três. Então, bora entrar... Opa, tem um... Oh, tem os chefes aqui. E eu sei que dentro de uma... AEEE, Pachaberry. Cherryberry. Chesterberry. E aqui tem uma Great Ball, a primeira do jogo. Vou parar de acelerar, porque essa música é bem legal. É uma das melhores músicas do Pokémon, pelo menos na minha opinião. Aham, deixa eu entrar nessa daqui. Aham. Aham. Aham, ele está falando sobre o Gawk Strength. Achamos uma Super Potion, o que é bem legal. É um item que regenera HP, o que é bem interessante. Opa! Vem, então! Meu orgulho de farieiro está em jogo! Yohoho! Duncan! Opa, horsey. Ah, fodeu. Ah, fodeu. Fodeu. Mata. Ai. Ainda bem que ele não está atacando com o Bubble. Pronto, mate. Opa, Gex está no nível 20. Gex está tentando atreender Smoke Screen. Eu acho mais útil que Grawl. Porque diminui a mira do inimigo. E vamos botar o Fido para lutar. Vai! Soco neles! Mete soco! Mac Punch é um golpe de prioridade. Então, quando o Fido usa, ele tem prioridade a outros ataques para usar a Patunce agora. Só para confusão. E pimba! Derrotei. E agora, tem outro cara que me chama. Vocês sabem o que dizem sobre marinheiros e batalhas. Que marinheiros são a classe mais horrível entre o exército. Perdeiro até para a força aérea. Vai! Ele usa o Withdrawal, que aumenta a defesa. Vou mandar a Patunce para usar confusão. E o duro é que Shelders são tanques bem fortes. Ah! Boa batalha, parceiro! Aham! Eu gosto de crianças intrometidas como você! Ahn... Por quê? Ahn... Tá... Tá bom, Fido. Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Matou! Outro horse! Leva! E... Leva você também! Pronto! Ah, eu perdi! Aqui tem um Aether, que recupera 10 de PP de um golpe. Aether é um item bem legalzinho. Opa, teme 44, que teme é esse? Rest! Recupera toda a vida, mas deixa o pokémon dormindo. Até gosto, marinheiros, temos pokémons! Aham, enteita com... Vai, Fido! Mata, Fido! Mata! Matou! E o Fido tá nível 21. Eu não sei qual é o próximo pokémon, mas eu sei que a Patúcia vai resolver. Ah, o Starion. Eu não sei que ele vai ficar usando o Fio Recover, que é um golpe chato pra cacete. E a Patúcia também foi pro nível 21, que legal. Vamos deixar o Gex aqui na frente. É, vamos deixar assim. E vamos entrar aqui. Alô, estranho? Eu não sei se você vem dos mares ou manteias, mas pare e converse. Todos os meus pokémons vieram do mar. É um pescador. Acostume-se com pescadores. Eles são horríveis. Eles são uma das classes mais comuns de 3 a 2 que arranja. Melhor trocar pro minicuns. No caso do Vice Grip. Que é um golpe bem fortinho. Crítico. Geralmente eles tem 3 ou mais pokémons de água diferentes. Por exemplo, tem o icônico cara que tem 6 Magikarps. Minicuns foi nível 31 e esse cara tem o Shadow também. Vai Gex. Mata. Ele tá usando o Cycle Spear. Nossa, que falha. Ele poderia estar usando golpes de água, mas não. Vamos usar gelo. Não! Eu deixei aquela passar. Aham. Parceiro! Você vai andar na plancha se você perder. É. Não sei porque eu tô dando mesmo a voz para marinheiros e pescadores. Opa! Que nem o cara. Isso pode ser ruim porque tem habilidade Guts. Mas não. Levei. Aham. Vamos ver. Eu tô pensando em passar. Passa todo o SSN nesse episódio. Daí no próximo episódio enfrentar o próximo líder de ginásio. Tem que descer. Opa! Não, não, não. Tem que subir aqui. Daí você tem que ver aqui. Aham. Oh! Ele tá mostrando a foto de Snorlax. Saca só o que eu pesquei hoje! Aham. Um Goldeen. Que é legal. Aham. Outro Goldeen. E um Tentacu. Ah, é só. É. 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 deixar mais jovem. Oh! Um Pikachu nível 23. Isso é quase um preview do que vai ser o próximo nível de ginásio. Mas... É um preview mesmo porque a gente enfrentou ele fácil. Stardust. Você vende por 4.900. Uh. Uh. Aham. Um... Um... HM. Ele... Ele tá ensinando o que é um HM. Eu não acredito! Eu tive na festa! Aham. Eu cheguei um pouco atrasado. Mas tudo bem. Vai! Brick Break. Matou. E um Pikachu. Ótimo. Usa Dig. E... Oh! Droga. Usa Brick Break. Ai! Ele vai ficar desviando. Ai! Pronto. Eita! Me deixou paralisado. Pega leve! X-Atac. Dobra o ataque durante uma partida. Deixa eu usar o Paralyze Hill aqui. Aham. O que você acha mais importante? Pokémon forte ou raro? Um Pokémon que eu gosto. Não. Sério. Um Pokémon que eu gosto. Eu prefiro um Pokémon raro. Pronto. Eu não gosto de Growlites. Mas, porém, eu sou até que interessante. Eu sou legalzinho. Legalzinho. Bem fácil de capturar. Eu devo... Saudar você. Aham. 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 Pera aí. Deixa eu ver uma coisa. Ah! Acho que eu já lutei contra todos. Então, spoiler. É melhor eu me recuperar. Porque... O Gary está aqui! Spoiler alert! Deixa eu trocar um Pokémon. Ah! Acho que a Zeca já dá conta. E... Contemple! Bonjour! Imaginei que você estava aqui. Você realmente foi convidado? Então, como vai Pokédex? Eu já consegui 40 tipos, parceiro. Diferentes tipos. Diferentes tipos são. Toda parte. Deslize pelas áreas de mato e você achará eles. E... Gary vai enfrentar. Agora ele tem um Pidgeotto. Olha que começo legal. Vou poder bater nele legal. Tranquilo. Zeca foi pro nível 22. Vou aprender Rock Slide. Que é um golpe muito melhor do que... É... Ah! Vou trocar Sandstorm por Rock Slide. Eu iria falar de Rock Tomb. Mas... Beleza. Vai Fido! Oh! É o Ivysauro! Vai Gex! Errou o Sleep Powder. Queimei o Ivysauro. Matei. Tá tranquilo. Ratcade. Agora eu envio o Fido. Usa McPunch. Usa McPunch de novo. Foi fácil. E... Uma coisa que eu vou falar. Mais... Um pouco mais distante do... Let's Play. Mas... Lembre-se que eu derrotei aquele... Deixa eu lembrar o nome do Pokémon. Aquele... Hatcade. Lembre-se. É mais importante. Huh! Ao menos você está crescendo seus Pokémons. Uhum. Eu ouvi dizer que tem um mestre em Cut. Por aí. Mas ele só é um... Velho com Nauseas. Cut! É uma habilidade muito útil. É... Vai servir. Você deveria ver ele também. Cheiro mais tarde. Pegatando. Peranini. PuTa babacão, não é? Beleza. Vamos ver esse cara. Eu... Me sinto muito mal. Uff. Enjoo. Eh... Deixa eu esfregar suas costas. Ah! Obrigado! Eu me sinto muito melhor agora Você quer ver minha habilidade secreta? Cut! Eu poderia te mostrar Eu poderia te mostrar Se não tivesse tão Em jogo Já sei, você pode ter isso Essa máquina misteriosa Ensine o cut ao seu Pokémon E ele pode usar cut em qualquer lugar Se você lembra O HM que você pode usar depois de enfrentar a Misty É cut Com o cut você pode cortar Árvores pequenas Opa, agora podemos sair do Do SSN Mas antes vou curar meus Pokémons É, vamos sair do SSN Popoom Tchau 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 barco que é muito interno Do que externo Tchau E pronto Agora nós terminamos a cidade vermelha Deixa eu equipar cut pro meu zumbi Porque ele pode e é melhor que scratch Mas pior do que todos os outros golpes Porque a maioria dos HMs são horríveis Mas você tem que comprá-los Porque É Tchau 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 Acabamos com o Vermilion, agora vamos abrir aqui, cortando, e... Eu sei que é Cliffhanger, mas acho que é um bom momento de terminar o episódio, então... Da próxima vez em Pokémon Randomizer Leaf Green, nós iremos enfrentar o ginásio de Vermilion, que é o ginásio de Lieutenant Surge, o americano do raio! VIVA AMERICA! Obrigado por assistirem, até a próxima!